Fala aí, crone de volta aí! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox E seguinte, galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou escalar a montanha mais alta do mundo, que é o Everest Mas antes disso, eu desafio vocês a clicarem no joinha e se inscreverem no canal Então vamos lá, galera, todo mundo clicando no joinha e se inscrevendo no meu canal nesse exato momento, beleza? Ok! E bom, pra gente começar a escalar o Everest, galera, olha o tamanho da montanha, meu Deus do céu, é muito alta Nós precisamos pegar alguns equipamentos, como por exemplo, galera, olha só, eu tô com uma máscara de oxigênio aqui Porque vocês devem saber que lá no alto, mano, tem pouco oxigênio pra gente poder respirar Então, eu preciso de uma máscara pra não morrer, né? Basicamente é isso, galera, eu não posso morrer E olha só, eu tô vestindo a roupa, mano! Ô, louco, mano, que maneiro, galera! Vamos vestir essa roupa aqui, então... Nossa, parece a roupa do La Casa de Papel Caraca, como que eu pego a roupa, mano? Vai, pega a roupa, pega... Ah, eu queria vestir a roupa, mano! O que é isso aqui? Ih, coloquei a mochilinha! Beleza, coloquei a mochilosa aqui, galera! Tô vestindo várias coisas, eu queria vestir essa roupa aqui, mano! Será que não dá pra eu vestir, não? Ah, eu não tô conseguindo vestir! Vou ter que usar a minha roupa, mas pelo menos, pessoal, a bota eu consegui colocar aqui, né, mano? Hum, então capacete também... Olha lá! Coloquei o capacete... Mano, por que a roupa não tá indo, galera? Eu não sei Tudo bem, galera, eu vou continuar com a minha roupinha aqui mesmo, que ela é bonita e vai servir Eu tô passando frio, talvez, porque meus braços tá tudo pra fora, mas eu tenho problema, né? Beleza, vamos lá então, galera! A gente precisa começar a escalar a montanha aqui Por onde começa? Eu não faço a menor ideia Mas eu tô escalando aqui, ó! Minha altura já tá aumentando, mano! Tá 80 metros de altura E daqui a pouco vai ficar com menos ar, cada vez menos ar, galera! Olha, mas pelo menos tá de dia Uh, caraca! Passei nos 100 metros! Caraca, mano! Eu sou muito bom! Nossa, olha o topo da montanha! Não dá nem pra ver se tem uma volta que é Galera, eu já estou aqui a quase 200... Meu Deus! Olha onde eu cheguei! Estou a 200 metros de altura, praticamente, pessoal, daqui a pouco Eu vou ter que... Ah, peraí, mano! Meu tanque de oxigênio tava ligado, galera! Tava gastando oxigênio Eu tenho que controlar bastante isso daqui, porque eu não posso ficar sem oxigênio E, tipo, o tanque de oxigênio não tem oxigênio infinito, né? Então eu tenho que controlar ligando e desligando quando eu precisar utilizá-lo, né? Mas, bom, galera! Eu já passei aqui, mano, de 200 metros de altura Então vamos continuar escalando Olha, tem várias pessoas lá embaixo Caraca, mano! Tem umas pontes por ali Eita, será que... Pera! Aqui não tá dando pra passar Nossa, eu acho que eu tô vindo pelo lugar errado, hein? Acho que eu vou ter que descer aqui Pera Vou ter que descer aqui e ir lá pro outro lado, pessoal Meu Deus do céu! Calma! Ai, caraca! Caiu! Tudo bem! Não vamos perder a calma Nossa, mano! Eu subi pelo... Eu tô subindo pelo lugar errado, velho! É por aqui que tem que subir Por isso que eu tava indo tão rápido, né? E olha lá, galera! Tem lanterna Olha só! Ih, eu tenho uma arma aqui Mas eu não vou usar, não Eu vou com esse grupo de pessoas aqui E aí, galera! Beleza, mano? Tranquilo? Vamos lá! Eu vou subir junto com vocês, então Porque vocês têm lanterna E eu não tenho lanterna, não! Nossa, galera! Olha só! Meu Deus! Tem um monte de pontezinha que a gente tem que passar Pra poder subir, mano Mas vamos continuar Eu vou seguir a galera Ah, tá! Tem uma outra escadinha aqui pra gente subir Meu Deus! Quase que eu caio Ai, 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 ai! Tem que tomar bastante cuidado Porque esse gelo aqui parece que é bem escorregadinho Ai, caraca! Quase que eu caí, pessoal! Mano do céu! Eu não posso cair, não, vai! Dá muito ruim se eu cair esse negócio aqui Nossa! Eu não... Eu não tenho lanterna Eu devia ter pego mais materiais Eu nem olhei, né? Mas tudo bem Mano, eu tô sem roupa Eu tô subindo sem roupa de frio Eu tô subindo sem roupa de frio, galera Sem lanterna Pelo amor de Deus Caraca, eu sou muito doido, né? Mas tudo bem Tomara que a gente consiga chegar lá em cima Nossa, o cara caiu aqui, mano E agora? Meu Deus A gente vai ter que... Olha, tem uma corda aqui A gente desce a corda Beleza, desci Caraca, olha a escada que a gente tem que subir Mano do céu A escada é gigante Ih! O cara tá com pouca vida, olha só Ele tá na metade da vida já Caraca, mano Tá Vamos lá, galera Vamos que vamos, mano, agora Vamos ter que descer por aqui, ó Tá, vamos lá, cara Vamos descer por aqui Ou então É, eu acho que tem que... Tem que descer aqui É, tem que descer aqui, né? Beleza, desci aqui E agora é só subir a escada Caraca, velho Essa escada é muito longa Eita, galera Tá tudo verde, mano Caraca, olha Os caras têm uma luz verde Bom, tudo bem Vamos continuar subindo aqui, então Vai, vai Olha, o cara me reconheceu E aí, mano Vamos mandar um oi pra eles, galera Calma, manda um oi Como é que eu escrevo aqui? Olha só, galera O pessoal me achou aqui na montanha E aí Mandei um oi pra eles aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vou falar pra eles, ó Dá oi pro vídeo, mano Dá oi pro vídeo Pera aí Vai, escreve Dá oi pro vídeo Boa, beleza, galera Mandaram oi pro vídeo aqui Agora a gente... Não Caramba, caiu um buraco Meu Deus do céu E agora, galera? Deu ruim, mano Eu caí no buraco E eles estão lá em cima Nossa, pessoal Eu caí no buraco, mano Como é que eu saí daqui agora? Meu Deus do céu Deu ruim Beleza Consegui voltar aqui, mano E olha só Agora já tá de dia, galera Inclusive Já vamos subir muito, muito, muito alto Agora, caraca Estamos quase chegando a 400 metros de altura E olha lá Olha os caras aqui de novo, mano Eles estão aqui, galera Mas, mano Pra onde que a gente tem que ir agora, velho? Eu não faço a menor ideia Deixa eu ver aquele cara lá Olha, ele subiu pra cá Vai, 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 vai Boa! Agora sim Bom, vou seguir esse cara aqui Porque, aparentemente Ele conhece o caminho E ele sabe escalar muito bem aqui, né, pessoal? Então eu vou continuar seguindo ele aqui, mano Porque eu quero ir cada vez mais alto Eu quero subir Na montanha mais alta Aqui do Roblox O país inteira do mundo, mano Será que é por ali? Eita, caraca Eu vou seguir esse cara Tomara que seja aqui, né, pessoal? Ih, soltaram ali um Um sinalizador ali, pessoal Ó, será que é por aqui? Vamos subir aqui, então Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Ó, o cara ficou pra trás ali, mano Eu vou continuar subindo, galera Quase mil metros Hum! Tô com quase mil metros, mano Agora, galera Eu não posso ter nenhum erro aqui, mano Se eu errar Se eu cair Qualquer buraco nesse aqui Já era pra mim Dá ruim 700 metros Eita Meu Deus Tempestade de neve Deu ruim, galera Aí, mandou pro céu Não, 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 não Caraca, eu não posso morrer Nossa, tempestade de neve Ainda bem que eu não fui uma avalanche, né? Pelo menos eu tô vivo Olha, mais de 800 metros de altura já, pessoal Pena que eu não tenho nenhuma lanterna comigo aqui Ufa Tá, mas tem pessoas aqui E aí, galera Tamo junto, hein, mano Vamos continuar escalando Essa parada aqui tá chegando no topo Nossa Não tô enxergando nada Ainda bem que eu tô com eles aqui E eles têm luz Quase 900 metros Mano, eu vou chegar a mil metros de altura Caraca Uma barraquinha Uhul Boa, mano Tem alguns abrigos aqui, galera Aí sim, mano Aí sim, mano Chegamos no abrigo Aqui, né, no abrigo Por enquanto Estamos esperando a tempestade de neve passar E esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês querem que eu continue subindo Até no infinito, mano Pra ver o que tem lá em cima Deixa o joinha Se inscreve no canal Lembrando que tem vídeo novo todo dia Uma hora da tarde, beleza? Então te espero amanhã E tchau Tchau